Oi, tudo bem? Eu me chamo Cesar, sou do Sorocaba, São Paulo, sou professor de música, dou aula de piano, teclados, sintetizadores, sou também músico profissional, também faço edições de partituras, faço arranjos, utilizo softwares dedicados para a música e estou aqui para mostrar um pouquinho do meu trabalho. Uma composição que eu desenvolvi agora na quarentena, do Covid, foi um tema que surgiu do nada, estava sentado aqui, todo mundo preocupado, ninguém pode sair de casa, aquela coisa, e resolvi, resolvi não, fiquei pondo, a gente não resolve, coloquei a mão no instrumento, estou fazendo, colocando e de repente veio a ideia e eu passei isso para o software, comecei a desenvolver e aonde aconteceu o tema. E aí E aí E aí E aí E aí Eu mostrei para alguns colegas, e os colegas gostaram da canção, do tema, e eles falaram, vamos por instrumentos reais, então foi acrescentado bateria, foi acrescentado baixo, contrabaixo, elétrico e guitarra. E o trabalho foi interessante, o resultado final foi bem interessante. E toda essa ideia foi para mostrar um pouco do que a gente faz, o que a gente, nesse momento que nós vivemos em isolamento, o que a gente tem que fazer para mexer com as pessoas, mostrar alguma coisa de nós que seja um pouquinho diferente. Então, esse tema é um tema autoral, é um tema que foi concebido, foi criado aqui comigo, eu criei mesmo, e espero que vocês gostem. O que eu gostaria de dizer para vocês é que a arte, a gente mesmo sozinhos, isolados, assim, a gente tenta não entrar naquele confinamento físico, a gente pode libertar a nossa mente, a gente pode criar e usar essa mente para coisas boas, e foi o que eu fiz. Música Música Música